Olá pessoal, gravando mais um vídeo aí pra vocês aqui, ó, em Serra Talhada. Tô aí com a minha equipe aí, Franciscinho da Foice. Isso, galera. É o Lamparina, cabuleiro de estaca e batizado por Birol. Birol. Olha, aqui tá mais ele, ó. Só anda colado os dois, viu? Só. Ixi Maria, só junto, né, Lacraia? Só junto, é. Ó, olha, tô mostrando aqui pela... Não é não, Lamparina. É, é, é. Ó, deixa eu alisar ele, pô. Ixi. Vai pra lá, pô. Lamparina é muito bruto. Esse homem é bruto, né, homi? É. Faz isso não, Lamparina. Ele quer ser bruto, rapaz, com... Cabuleiro de estaca, viu? Esse cabuleiro de estaca é ruim, é ruim de pedra. Entendeu? Agora, junto com essa Lacraia, aqui... Aqui é o batalhão policial, galera, ó. Serra Talhada. Estamos indo aqui pra casa do Juveneto. Conhecido mais pro Zé da Jega, aí, batizado por... Moção. Moção. Né, Chiriquinho, na coisa? É. Batizado aí por... Moção, aí, a turma do Piró, aí, ó. Aqui é a rua de Serra Talhada, aqui. Sai devagarzinho, que aqui os caras andam correndo, né? E o Franciscinho se assustou com a cobra. Olha a cobra que o Franciscinho se assustou, aí, ó. Agora não, agora ele pega na cobra direto, aí, ó. Não vai pegar em cobra, mano? Cobra? Tá bom? Só... Olha aí. Só anda pegado aí na cobra. Olha aí, o cara aí, ó. Aí é o José Neto, aí, conhecido. Aí, tá vendo? Zé Comédia Leite. Eu vou parar o carro aqui pra você conhecer Lacaia. Não, não, não. Coitado, Lacaia. Coitado. Olha. É pra Lacaia ter o quê? É pra Lacaia ter o quê? Ó, pessoal, eu vou conversar um pouquinho aqui, ó. Aqui é o... Zé Comédia Leite. Zé Comédia Leite. E aí, seu José? Tudo bem? Tudo bom? Beleza? Tudo bem? Meu nome de batismo é José Neto Leite. Mas meu nome de batismo é Zé Comédia Leite. Aí, ó. Serra Talhada, aí. Serra Talhada. E aí, tá a minha equipe ali, ó. Ó, equipe aí. Tá vendo? Francisquinha ali é o Francisquinha da Foice. É o Francisquinha da Foice? É. E aqui, ó. Nós estamos aí gravando mais um vídeo aqui. Mas, rapaz. Aí, a Lacaia vem conhecer o Jus... Ó. Caburé de Estaca. Ó. Como é que tá? Eita. Agora, acordado, vamos. E esse aí é o Caburé de Estaca. Batizado por biró aí. Caburé de Estaca. Sim. Caburé de Estaca. E esse aqui é o Chico da Foice. Você é o que, biró? É a família biró? Eu sou o prêmio de biró. Ah, domingo. Nem parece. Tá mentindo, tá, seu José? Tá mentindo nessa hora, rapaz. Tá mentindo nessa hora. Eu só que tinha aquela... Cadê a Jardim? Que lagarre? Não, não. Não lagarre não, não lagarre. Agarra. Não lagarre não. Não lagarre não. Eita. Não, não, não. Não lagarre não. Não lagarre não. Não lagarre não. Não lagarre não. Eita, tá vendo lá, cara? Dá uma rodadinha aí pra ele lá, hein? Olha, tá vendo aí, ó? Minha mulher é sua, né? Ah, então não pode ir, irmão. Tá bom. Se ela vê, ela dá problema, né? Ela cai, ela desmala, cai. Não lagarre não. Eita, aí, tá vendo? Olha lá, cara. Só não pode pegar o chapéu dele, viu? Ah, esse chapéu aqui é caro, pai. Esse chapéu foi caro. Mas, foi. É o modelo do chapéu do Saulinho. Ixi, aí, ó. Tá vendo, Lacraia? É. Não, foi isso que não. Esse chapéu que... Quando eu fui comprar, o chapéu disse aqui, é o modelo do chapéu do Saulinho. Aí eu comprei. Tá vendo, Lacraia? É, valeu. Só que o chapéu tá velho, tá velho já. É de couro. É de couro, é não. Oi? Oi? Não, quer sair, venha? Não, já é não. Deixa eu. Beleza. Pois é. E nós vamos pra onde agora? Agora nós vamos pra casa do Birol. Sacra do Birol, lá no... No jazido. Quem vai tá lá, Tanto? Lá vai tá, assim. Lá tem o Dodô, o Índio. Vai tá nóis. Fazer a brincadeira lá hoje, né? Tem tanta emoção lá hoje também, não? Não, eu não sei dizer, não. Mas nós tamo lá tá bom. Nós tamo lá, tamo bom, vamos... Pronto. É, Lacraia, você é da onde? Eu tô com a turma aí. Tá tomando a turma, né? É. Aí você... Como foi o seu conhecimento, João, Matheus? Aí você tá no canal deles, comédia Fernandes. Vinha esse gatão no canal. E aí, Jair, o gatão. Gatão aí. Os dois se amam, viu, Zé? Heraldo, de comédia Fernandes. Aí ele me deu esse seu talento pra aqui. Mas ele tava lá, né? Assim, no começo eu disse que não era. Depois eu fiquei sabendo que ele era. Aí ficou solteiro. Aí dizem que era solteiro, né? Aí ele tava indo pra cá, agora eu vou ficar junto com ele. Ele disse que ele queria fazer. Só fica aqui atrás por lá. Ou você ia tirar uma fugidinha dele, né, Camila? Olha, assim, gente. O filho veio perto de mim. Tá bom? Agora que eu digo. Ela chega direto. Lacraia chega, rapaz. Lacraia chega. A minha mulher é brava. Se ela me dar uma coisa, ela me ver. Mas você me promete dizer que não era casado. Você falou mesmo. Eu... 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 Eu acho que tem vergonha no meio de mim. Muita gente tem vergonha. É verdade, é verdade. Concordo. Eu acho que ninguém tá nos vendo. Você tem vergonha no meio de mim. Valeu, pessoal. Inscreve lá no canal, deixa o like. Estamos vindo lá o Jaziro. Valeu, é show. Não pode demorar muito assim no vídeo pra não ficar muito longo. É show, meninos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.